E você vai ver na edição de hoje as informações sobre a chuva na região leste e também na região nordeste. Em Telflotone, mais de 100 milímetros estão previstos ainda esta semana. E a Prefeitura montou um grupo de força-tarefa para atender as demandas. Em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, idoso morre ao ser arrastado por correnteza. Nas notícias policiais, homem de 39 anos fica ferido em troca de tiros na cidade de Manhuaçu. No Vale do Mucuri, polícia prende homem e cumpre mandados de busca e apreensão em Nanuki. Essas e outras notícias, a partir de agora, no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.